O furto aconteceu durante a madrugada na cidade de Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul. E o assaltante só descobriu depois que havia uma criança no veículo. Então, ligou para a polícia. O Monza deu um piazinho dormindo no bordo de trata e disse para o pai dele, se não, toda vez que eu pegar aquele auto e tiver o pia lá, vou matar ele.